Grande Leonardo, Leonardo pediu um texto de Hebreus 4,16 que diz assim Portanto, acheguemos-nos com toda confiança ao trono da graça para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento oportuno. Ele quis saber o que é oportuno. A gente precisa entender que quando nós lemos um versículo, precisamos entender todo o seu texto, o seu contexto. O livro de Hebreus foi escrito para aquelas pessoas que tinham se convertido ao cristianismo mas ainda mantinham as suas raízes na religião judaica. E aí ele chega e vai falar para a gente sobre essa questão de se aproximar de Deus, chegar ao trono de Deus, ter intimidade com Deus, como diz a Bíblia, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Então, devemos nos chegar ao trono de Deus e no momento oportuno, que numa outra versão diz no momento de necessidade, o Senhor irá nos socorrer. A palavra de Deus diz que o servo seu não sofre além daquilo de suas capacidades, além das suas forças. Às vezes o teu sofrimento é maior porque você tem a carcaça boa, né? Então aguenta os trancos, tem sido o meu caso nesses últimos tempos, né? Mas com certeza o Senhor é aquele que supre os nossos momentos, aonde as nossas forças se esvaem. E eu quero desafiar você para que você tenha a ajuda do Senhor. Aproxime-se do trono de sua graça. Desenvolva um relacionamento com o Senhor. Conheça a Deus não somente de ouvir falar, como disse Jó, mas que os seus olhos possam contemplar aquilo que o Senhor deseja fazer na tua vida. A necessidade é hoje, é agora. E o momento de você se aproximar do Senhor é ontem. Não perca tempo. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. O Senhor é um relacionamento com o Senhor é um relacionamento com o Senhor.